É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Aí, tá aqui fazendo um bonito batalha do funk Aí, aí Vou chegar aqui no freestyle Nem vou gostar com a aparência Vou deixar o estudante Toma a divertência É namorando, mano Tu pagou de vacilão Se tu continuar com essa palhaçada Tu vai levar de vulcão Aí, não levo expulsão Amigo, eu me emociono Vou fazendo só repórter Espeque, sou patrono Toma a divertência Sem inteligência E na tua caminhada Adquira experiência Adquira experiência na palhinha Espeque, sou patrono Faz viado e agora segura a varinha Tranquilo, ô mano Eu tô tranquilão Com a repórter Tá de óculos Então pega a visão Aí, meu mano O estudante te arrasta Por causa de MC Que nem você que o tanque Tem fama só de pederasta Para de falar merda Sem conteúdo Chega em casa Abra o livro Prática e estuda E se for Na moral, manda palhinha Me arrasta o caralho Só roubado Vai arrastar uma novinha Isso que não faz seu lance não Mas vou levando Eu vou te destruindo E vou arrancar seu coração Eu vou seguir teu conselho E vou arrastar uma novinha Que o gordinho faz diferente Arrasta uma coxinha Aí, parceiro Arrindo aí em cada linha Tu sabe que eu acabo contigo Sem fofoquinha A moral Não escuta Just Vida Eu arrasto uma coxinha Vai fiado Você se arrasta no clipe Tá ligado, irmão? Tô tranquilão Você é fiado Eu vou chegando Te matou nessa sessão Mais uma vez O texto veio de pederastia Escreta o que significado De hip-hop, rap é hit Na poesia É isso, ó Aí, 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 aí Aí, 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 aí Aí, aí, parceiro Eu sigo com os meus Cabelo tá crescendo Marcinão Beneda Cidade de Deus Aí, parceiro É uma boca tua Na cidade de Deus, meu amigo Porque a boca não é tua Algo do amor da rima Te arrasa E você deve ser nadir Porque você tem dado em casa A namorada humana Tô tranquilão Você é fraco E eu te mato na sessão Olha só, parceiro De todos estão piores Mandaram mais federais Então não tinha Outro melhor Aí, parceiro Eu quero desenvolver E demonstrar o sentido Do R.A.P Eu só falo De pederastia Que não é cronizada Porque eu vou te abaixando E tu não tá fazendo nada Tá ligado, irmão? O bagulho é doido Tu é fraco pra caralho E tu tá fazendo a de hoje Eu não, meu parceiro É porque eu tenho talento É que eu gosto de uma discussão séria Somente com conhecimento Olha só Pode crer Shone, samurai, pelete Shone, bandado Eu amo você A namorada O que é que tem? Tá julgando o mano Tá ligado, eu vou além Shone, samurai Te ele é com todo respeito E se for dançar O ser de bicho Te arrasta do mesmo jeito A nota do mesmo jeito Que é ser de bicho Olha só Você que vai voltar sozinho Olha só, amigo É que é boa o dia Vai me amar só Que tá falando Pedeu a tia Pedeu a tia Trope lá O bagulho é doido Eu vou chegar nessa sessão A namorada é o mano Aqui eu vou além Você não acostumado Com o que Maria Porque tu não sabe ninguém Olha só 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 Que demonstrou que não é eficaz É porque parceiro Sem pratica Nada faz Olha só no parceiro Tu vai e vaza Tu sabe que quem pratica Nada é bom que fala Na moral O que é que você tá falando Se ligar que não falta o maligo Que eu tô rameirando Mas na moral Você fala de aparência Mas em bagulho De comer mulher Eu tenho experiência Não, não tava ali até agora Tava ali Zerge Pinho É estudante Zerge Pinho Para o que gostou Da rima do pistário M.C. Zerge Pinho Pode ver Para o que preferiu A rima do pistário M.C. É estudante M.C. É estudante M.C. Zerge Pinho Klassificado Paparazzi M.C.